Atenção, foi dada a partida para este terceiro par e sobrou para a última colocação a dois corpos do penúltimo, o BitBoy número 5. Briga pela primeira posição, Artilheiro Spring número 2 e Sol Amigo número 3. O terceiro colocado é o 4, já que tamo, vamos. Em quinto vai o número 7 de o Saint Thunder. Passando o quilômetro, segue a briga. Por fora, Sol Amigo tem pequena vantagem sobre o Artilheiro Spring. A quatro corpos, em terceiro vai o já que tamo, vamos. Briga pelo quarto entre o Pegasus Las Nubes e o Saint Thunder. Depois vai correndo o selo inferno até o último, BitBoy. 600 metros do disco, fogão, corpo e dois de vantagem, o Sol Amigo para o Artilheiro Spring em segundo. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste terceiro páreo. O mascarado Sol Amigo vem com dois e três corpos na dianteira. Forçando o selo inferno, passando para a segunda e aqui aberto o já que tamo, vamos, começa a engrenar. Estão na altura dos últimos 300. O mascarado Sol Amigo vem na primeira colocação, muito atacado por fora pelo já que tamo, vamos. Já que tamo, vamos, melhor. Um corpo de vantagem, dois agora para uma briga em segundo entre selo inferno e só o amigo. Poucos metros, firme na ponta o já que tamo, vamos. Dois e três corpos, selo inferno na dupla, cruza o disco final. Reta vista de frente. Momento em que Sol Amigo, por junto a cerca interna, é o ponteiro, mas bem aberto, colado a cerca externa. Joaquim Renito Lima, bem muito quieto no dorso do já que tamo, vamos. No momento ele já vai dominando a situação e vai fugindo para o espelho. Por junto a cerca interna, o mascarado Sol Amigo tenta manter-se no segundo posto, mas sofre duros ataques de selo inferno número um que acaba passando para o segundo e nos metros finais o Tordilho, BitBoy, acaba tomando o terceiro posto. Nas imagens da Lumière, já que tamo, vamos, obtendo uma fácil vitória. Obrigado. 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 Obrigado.